Como é que está o clima do grupo com a saída, que é uma pessoa que foi líder, exerceu uma liderança, capitão durante um bom tempo e da conquista do Pernambucano. Como é que está o clima hoje? O clima é um grupo que está muito bom, entre a gente, a gente tem conversado, o professor tem passado para a gente. A gente fica um pouco triste porque sabemos do caráter do homem que Thiago Matias é e o quanto ele nos ajudou. Mas o futebol é assim, a gente tem que seguir, cabeça seguida. O grupo está focado no trabalho, no jogo de domingo, porque sabemos que vai ser um jogo muito importante para a nossa classificação. Como vai ser então esse jogo sem o Wesley, que é um jogador importante nesse time do Santa Cruz, principalmente para vocês que estão ali na marcação do meio-câneo? O grupo vem jogando e dá um entrosamento melhor. Então não só o Wesley, como o Leandro também, o Dutra, vai fazer falta mais do que os rins que estão treinando, todo mundo é um grupo. Foi um grupo que venceu o Campeonato Pernambucano, não foi 11 jogadores só. Todos que entravam, supria aquela carência ali na posição. Então os meninos que vão entrar também vão dar conta do recado e peço Deus que a gente possa sair com um bom resultado no domingo. O grupo está buscando aquela pegada do Campeonato Pernambucano? Deu uma largada nisso? A gente tem voltado atrás e tem pensado muito bem onde a gente tem que melhorar, nos pontos que a gente tem que melhorar. Porque perdemos muitos pontos, se for ver pontos bestas, bobos, que a gente poderia ter perdido. Hoje poderia estar muito bem numa colocação melhor, mas é levantar a cabeça, continuar trabalhando. Porque futebol é assim, hoje a gente pode estar em uma situação e amanhã pode estar em outra. Então domingo, depois do jogo, na segunda-feira vamos estar com a cabeça melhor, se Deus quiser. O Santos vai jogar em casa, precisando da vitória, também para recuperar a liderança. Mas o Porto também, com a última vitória, criou uma esperança. Então tem que tomar cuidado também no ataque do time de lá. Tem sim, porque o Porto, todo mundo viu o que o Porto fez, o Pernambucano foi. Então o Porto não é nenhuma equipe fuga. Então a gente tem que ter muito cuidado com os jogadores do Porto. Mas o nosso equipe está focado, está bem focado, está bem determinado, porque sabe que vai ser um jogo muito importante para a nossa classificação. Quatro jogadores importantes estão fora desse jogo, o Dutra, o Wesley, a dupla de Zaga. Como jogar agora, sem esses jogadores, na partida de domingo? É jogar focado. O professor tem passado para os outros que vão entrar, para a gente, que vai começar jogando. Quem iria optar para começar jogando, é garra, é força, é superação. Então a Série D é isso, superação para que a gente possa conseguir o nosso objetivo. O adversário do Santa até agora mesmo, o principal adversário do Santa, é o próprio Santa nesta Série D? A gente respeita todas as equipes, mas sabemos da grandeza que é o Santa Cruz. Como eu falei anteriormente, nós poderíamos muito bem hoje estar em uma situação diferente. Mas o outro Santa Cruz está um ponto só na frente da gente. Então a gente sabe que o resultado aqui dentro de casa vai nos colocar em uma posição bem melhor. Então a gente respeita as outras equipes, mas sabemos que o grande é o Santa Cruz. Então nós temos que colocar esse grande dentro de campo também, para não ficar só fora. O torcedor fica naquela apreensão, lembrando da campanha do passado, do ano passado e também de 2009. Você entende que o torcedor ainda está com aquele trauma e para acabar com esse trauma, a equipe precisa mostrar dentro de campo os resultados e, claro, principalmente o acesso à Série C? O que passou, passou. Nós temos que nos ver daqui para frente. Esse ano foi um ano que começamos muito bem e não vai ser diferente. Eu creio que a gente vai ter uma sequência novamente, nós vamos buscar a sequência, só buscamos no dia a dia, no trabalho, dentro de campo. Então vamos voltar, nós temos relembrado muito bem atrás, o Pernambucano que foi. Então vai ser muito importante essa arrancada, essa arrancada de domingo para frente, para que a gente possa dar sequência.